Mike, pegou tudo já? Peguei tudo já, moço. Ok, galera, esse episódio tá começando de uma maneira um pouco estranha. Aconteceu uma coisa muito bizarra. Vocês podem ouvir que o alarme do Shumelabs tá disparando porque a gente teve um ataque aqui, galera. Uma invasão. Vocês sabem que existe uma área do Shumelabs que é uma área não explorada, que é como se fosse uma dungeon. Um local místico. Se você não conhece, confira aqui na playlist o episódio de Shumelabs, todos os episódios. Confere o primeiro, que a gente mostrou a fábrica inteira. Nesse local, Mike, a gente teve algum ataque. Que, na verdade, a gente descobriu estruturas de robôs que estavam desligadas, ok? E os cientistas, galera, estavam tentando ligar ela. Ligar essas estruturas, ligar esses robôs antigos, né? E, infelizmente, quando eles ligaram um, eles ligaram automaticamente todos os outros, né? E os robôs acabaram tacando os cientistas, Mike. Os cientistas. E agora o exército tá lá e a gente tem que fazer alguma coisa, moço. Sinceramente, nossa fábrica, nossa responsabilidade, moço. É aí que tá, moço. Eu preparei algo pra gente proteger esses robôs. Você tem certeza, Mike? Seguinte, galera, alguma pessoa tá tramando tudo isso. A gente vai descobrir nesse episódio. Então acompanha com a gente, Goutinho. Tá confiante? Tô confiante. Vamos lá. Mike, cadê minha armadura? Goutinho, você não tem como colocar armadura, você não é cabeça. Você não é cabeça. Ah, nem o cabacete, velho. Ah, Goutinho, não tem como. Você podia ter feito cabacete pro Goutinho, hein, Mike? Realmente, hein, Goutinho? Você não perdoa? É que tá, Goutinho. Eu não fiz. Ah, nem, Mike. Você é ruim, hein? Suponho mesmo. Mas vamos lá, Mike. É o seguinte, a gente tava no meu quarto aqui pegando alguns equipamentos, galera. Vamos ver como que tá, né? A gente tem que ver se tá tudo normal. Tudo tranquilo, né? É, vamos lá. Ó, galera, a região aqui é das dungeons, é, no local místico que foi atacado. Tem dois caras do exército, moço. Sim, vou conversar com eles. Opa, oficiais, tá tudo bem? Mike, tem um deles ali. Caraca, cuidado. Nossa, que susto. Então, eu era um morcigo, né? Eu levei um susto. Meu, eu levei um susto também. Calma, deixa eu conversar. Oficial, algum problema? Ele falou assim, ó. Cuidado, estranhas criaturas invadiram essa região da Shumrebs. Reforços foram chamados. Ok, Mike, então a gente sabe que o exército tá vindo pra salvar a gente. A gente espera ou ataca já? É aí que tá, moço. Não tem como a gente matar esses robôs. Pelo jeito, eles são muito fortes. Mas você disse que tinha solução, moço. É aí que tá. A gente só pode estar com eles com a solução. Peraí, antes, deixa eu ver. Eu sou do lado alguma coisa. Se eu fosse você, eu iria embora daqui. Ok, Mike, ele falou pra gente ir embora. Eu acho melhor a gente ir embora. Vambora, vambora, vambora. Me segue que a gente vai embora. Você tem certeza, Mike, que é uma boa ideia? Absoluto, posso seguir. Galera, enquanto eu pegava as armaduras, o Mike disse que ia trabalhar em algum outro projeto. Não sei muito bem qual é. Só espero que seja alguma coisa boa, hein, moço. Galera, se liguem nos novos mechas da Shumrebs. Caraca, o seu e o meu? O meu é o verde? O meu é o azul? Não, o meu é que é verde. O meu é o seu azul, moço. Que da hora. E, moço, esses robôs aqui são muito fortes. E eles são os únicos pra, meio que, conseguir enfrentar esses robôs que estão lá naquela parte mística da Shumrebs. É tipo aquele filme que eu acabei esquecendo o nome agora, que é... Caramba, eu esqueci o nome do filme, que pra se lutar contra caijus, né, que são aqueles monstros gigantes. Apenas um robô gigante, né. Esqueci o nome do filme. Descajus? Eu gosto de caju, hein. Descaju, é, enfim. Mas olha que legal, galera, eu entrei aqui no robô e eu consigo controlar totalmente ele. Mas como que é o botão que atira? Me comanda aqui, moço. Ó, o botão que atira é o botão esquerdo do mouse, você atira com a arma. Ah, que da hora. E o botão direito, você atira com a outra. Ó, que da hora. Então, vamos lá, Mike. Você tá pronto, então, pra matar alguns robôs? Eu tô pronto. Ih, rapaz, meu fogão aqui tá desligado. Vamos lá, moço. A gente tá muito equipado, porque tem esse escudo campo de força aqui. Vamos lá, moço. O Godin, fica aí, hein. Ok, ele vai ficar aqui, Mike, será? Eu vou ficar lá dentro da sala, lá, vigiando as coisas, moço. Ok, Mike, seguinte, ó. Tenta naquele morcego. Tenta matar aquele morcego. Olha. É ruim que ele é um alvo bem... Em movimento e tem que mirar bem alto, né. Isso é difícil, hein. Enfim, ignora ele, Mike. Vamos testar isso aqui logo de cara, Mike. Vai subindo primeiro você. Galera, gostei desses robôzãos, hein. Olha só que legal. Também é bem bonito, hein. Nossa, eles são... Caraca, que da hora que a... Olha só, fica aí, tipo, estimativo os baús. Não sei porquê, mas enfim, acho que é por causa do mais feijão, né. Nossa, estimativo em mim. Vamos descer aqui. Caraca. Soldados, pode deixar que a gente assume daqui, ok? Podem ir embora. Mike, eu vou quebrar a corda pra gente poder entrar. Será que o robô passa aqui, Mike? Passa aí, passa aí. Com certeza. Cadê o meu robô? Trás pela ar, trás pela ar. Ali, ali, ó. Ah, tá, eu quero. Se escondeu, hein. Tem inteligência, hein. Esse robô sai mexendo, hein. Quero, vamos lá, então. Já tem um ali já, hein. Vamos lá, vamos lá, Mike. Me dá cobertura. Vou entrar, Mike. Vou entrar. Vai, 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 vai. Cuidado, moço. Caraca, robô. Mike, Mike, Mike. Mike. Vai, boa, matamos um. Nossa, olha o tanto, moço. Atira neles, Mike. Atira neles, Mike. Tô tirando, tô tirando. Mike, eles tão vindo pra cima da gente, mas eles são lentos. Olha isso, Mike. Ainda bem. Moço, eu tô tocando bola. Você tá jogando. O que que é isso, Mike? Tanto vindo pra você. Vai, Mike. Caraca, moço. Nossa, botei em mim. Que da hora. Mata, 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 seu bolso. Boa, matamos, matamos. Tem mais alguns, Mike. Vai, Mike. Atira. Eu vou virar pelo lado aqui, Mike. Vou virar por essa lateral. Tem um aqui. Peguei ele por surpresa. Mata, moço. Caraca, seus bolsos são muito fortes. Né, mas a gente projeta mais forte. Olha ali, vamos acertar um lado de longe. Ui, ele tacava meio que fireball. Você viu? Sim, caraca, seu bolso é da hora, hein. Olha aqui, vamos matar mais um aqui. Esse é grande, hein. Vai, vai, boa, matamos. Eita, tem um aqui do lado. Você cuidar, não. Ah, estamos jogando pra trás. Boa. Caraca, moço. Boa, matamos todos, né. Vamos chegar por aqui. Peraí, eu vi um fugindo por aqui, meio que, sei lá. Tem um deitado aqui. Mike, a gente pode interrogar esse aqui e perguntar quem que enviou ele, Mike. O que que você acha? Tá muito, hein, moço. Pelo jeito, tá quebrado. Mike, pelo jeito, olha, tem alguma relação desse local aqui, Mike. Enfim, vamos perguntar pra ele. Seguinte, robô, é tarde demais pra você, Mike. Mike, interroga ele aqui. Deixa eu interrogar ele. Nossa, o nosso mestre está escondido na gruta perto da montanha. Vamos pra lá? Vamos pra lá, aquela gruta que a gente nunca investigou, galera. Sim, lembra que desde o primeiro episódio a gente sempre se questionou o que tinha lá. A gente nunca deu uma olhada. Mike, eu acho que agora é o episódio que a gente vai olhar lá, hein, moço. É o episódio lá. Então vamos lá, então. A gente vai deixar os robôs aqui? Acho melhor deixar eles pra se proteger, hein, moço. Mas, caraca, eu tô muito curioso pra saber o que tem lá naquela gruta, galera. Muita gente comentou pra saber o que tinha lá. Vamos ver quem que vai acertar, né, porque vai ser tenso. Vai ser tenso. Então, soldados, liberamos a área. Pode cancelar os reforços e vai estar tudo certo aqui? Tudo certo. Qualquer coisa é só pegar o seu bozão. Sim. Vamos lá, então. Bora lá, moço. Bora. Vamos vir, então, pra cá. A gente sobe e daí já vai naquela gruta. Não é pra mim nenhuma gruta, é uma, sei lá, uma entrada. Uma entrada, né? Sim. Vamos lá. Subiu aqui, moço? Boa. Subi, subi, subi. Vamos lá, então. Mas o que você acha que vai ter lá, sinceramente? Vai, seja sincero. Caraca. O que você acha que vai ter lá? Eu... Ah, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas, mas... Talvez... Talvez um dos servidores do Herobrine... Um serviçado, já que servidores é outra coisa. Sim, a gente tem que ver o que que tem lá, moço. Sim, bora lá. Bora. A gente tá chovendo, hein? Caraca, hein? É um sinal, hein? É um sinal. Vamos lá, moço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, a gruta fica perto da estação de trem. Logo atrás dela. A gente questiona desde o primeiro episódio que existe lá. Nunca olhamos. E a gente nunca teve uma oportunidade, na verdade, né, Mike? Mas agora, eu acho que a gente chegou à hora, né, Mike? Não tem como esperar mais, né? Chegou à hora. Você tá cheio desses animazinhos aqui? Sim, os ocelotos, né? Vamos lá, Mike. Aquela gruta ali é meio que uma coisa meio hobbit, né? Meio medieval, né? Caraca, mas aí que tá, moço. Você tá preparado pra entrar lá? Tô. Vai que é uma armadilha. Bom, não sei. Eu tô curioso. Vamos lá, então? Curioso também, hein? Vamos entrar, então, moço. Bora? Vamos entrar, moço. Mas a gente tem que tomar cuidado, hein? Não sei o que diz aqui, não. Ou seja, a gente não sabe muito bem o que a gente vai encontrar, enfim. Opa. Caraca, o que é isso? Nada. Aqui nada. Tem uma alavanca, Mike. Aciona. Opa. Opa, aqui. Abre aqui. Mike, tem alguma coisa ali embaixo. Aqui na frente. Vou na frente, vou na frente, moço. Vai, 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 vai. Alô? Ei. Que que é isso, moço? Que que é isso, Pri? Pedro? Caraca, é o Pedro, moço. Mas ele tá diferente. Eita, calma aí. Olá, Peck, Mike e Gutin. Vejo que, infelizmente, conseguiram se livrar do meu ataque. Mas, infelizmente, descobriram o meu esconderijo. Qual é o motivo desse ataque, Pedro? O que você quer ganhar com isso? O Pedro disse. O motivo disso é bem simples. Desde todas as séries, a atenção de vocês sempre foi para o Gutin e não aguentei ver a linda Carla e o Gutin casados. Fiquei vários dias preparando o meu plano de ataque, mas vejo que não deu certo. Mas, 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 Pedro. Aquele robô ali atrás está programado para se autodestruir. Vejo que caíram na minha armadilha. O que? Queimadilha, Mike. Ué, Peck. Por onde, Mike? Pedro. Caraca, moço. Pedro? Pedro morreu? Caraca, pelo jeito ele desapareceu. Ele não... Pedro. Onde ele foi, Mike? Ele desapareceu. Peraí. O Pedro era com um estilo diferente, você percebeu? Eu sempre ouvi o Pedro. Pedro. Caraca, moço. Então o Pedro que planeja um ataque, ele quer matar a gente por causa que a gente não dá atenção para ele. E por causa do Gutin, moço? A gente tem que chamar o Gutin e o Pedro. E de alguma maneira, que provavelmente ele vai ficar nessa casa de novo, eu conheço ele. Para a gente poder ter uma reunião e resolver esse assunto, Mike. E outra. O Pedro talvez tenha informações de onde a Carla está. Isso é essencial para a gente trazer a Carla. E para aumentar o Gutin, que ultimamente ele está muito grudado na gente, porque ele está sem a Carla. Isso é verdade, né? A casa do Gutin está até abandonada lá, porque ele não fica lá. Sim, então. Ele não fica lá. Enfim, Mike. Vamos tentar vir novamente, conversar com o Pedro. E ver se a gente consegue descobrir a localização da Carla para poder salvar ela, né, moço? Sim, a gente tem que salvar a Carla o mais rápido possível, porque nem se sabe onde ela está. Eu estou preocupado. Também, galera. Mas enfim, moço. Vamos voltar para a fábrica. Arrumar a confusão lá dos robôs. Conversar com o exército, explicar o que aconteceu, explicar quem estava por trás disso tudo e dormir um pouco. Enfim, eu quero ver um filme. Sim, eu estou cansado, mas eu quero ver um filme. Também. Então, vamos nessa, moço. Bora. Mas então é isso, galera. Se você gostou desse episódio de Chimilebs, deixa eu me favorito, né, moço? Sim, galera. Deixa eu me favorito, que eu acho que foi bem legal. A gente descobriu o que o Pedro está, ele que planejou o ataque. E, sei lá, moço. Esse episódio foi bom. Foi bem da hora. Então, aqui na descrição do vídeo tem as informações que você precisa, como a playlist do Chimilebs para ver todos os episódios. E confira o próximo episódio, onde a gente vai ver onde está a Carla, né, moço? Sim, galera. A gente vai tentar achar a Carla e ver como que ela está, né? Exatamente. Lembrando que hoje também tivemos episódio de Fuga Impossível. Confira no canal. Isso aí, galera. Então é isso. E até mais. Tchau. 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 Tchau.